AQUELES QUE ESPERAM NO SENHOR RENOVAM AS SUAS FORÇAS VOAM ALTO COMO ÁGUIAS Isaías 40, 31 A espera faz parte do tempo ordinário. Descobrimos Deus em nossa espera, esperando em filas de supermercado, esperando o telefone tocar, esperando até conseguir um diploma, esperando uma promoção, esperando a aposentadoria, esperando a morte. A espera em si torna-se oração quando entregamos nossa espera a Deus. Durante a espera, começamos a estabelecer contato com os ritmos da vida. Calma e ação, ouvir e decidir, são os ritmos de Deus. No dia a dia e no lugar comum, aprendemos a ter paciência, aceitação e satisfação. Richard Foster Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.